Olá, primeiro ano, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Tia Marcele e hoje eu vim trazer pra vocês o que eu achei dentro do meu baú aqui na minha casa Alguém sabe o que é isso aqui? Hum, um castelo Muito bem, um castelo E eu fiquei olhando pro nosso castelo O nosso castelo tem os números tem letras Só que eu parei pra olhar a letra só tem três letrinhas Quem sabe que letrinha é essa? Letrinha A Letrinha B e letrinha C Só que eu sei que o nosso alfabeto tem 26 letras e aqui só tem três. Vocês conhecem as outras letras? Não, vocês não conhecem Alguns conhecem, né? Então pra quem não conhece o nosso alfabeto a tia vai mostrar tudo, tudo do nosso alfabeto as letrinhas a nossa sequência Então, ó fiquem aí que a tia vai voltar e mostrar tudo pra vocês O nosso alfabeto é composto por 26 letras 5 vogais e 21 consoantes As vogais são A E I O e U As consoantes são B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z Z Temos o nosso alfabeto maiúsculo E o nosso alfabeto minúsculo Usamos as letras maiúsculas no início do nome de pessoas de cidades de estados países e também no início de frases As letras minúsculas são usadas para nobinar objetos e seres em gerais Aqui coloquei dois nomes Marcele e Banana Marcele eu coloquei com M maiúsculo Por quê? Com uma letra maiúscula Porque é nome de pessoa Banana eu comecei com letra minúscula ou B minúsculo Porque é o nome de um objeto uma coisa comum Aqui tem as atividades do livro de língua portuguesa Sugiro que façam Vai da página 14 até a página 21 E aí? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Vocês aprenderam que no alfabeto existem as letras maiúsculas e as letras minúsculas E agora vocês já sabem usá-las nas palavras Agora a tia vai lançar um desafio para vocês A tia vai escolher uma letrinha daqui e vocês vão procurar na casa de vocês Um objeto que começa com a letrinha B Mas tia eu não tenho nada que comece com a letrinha B na minha casa Não tem problema A gente vai pensar numa palavrinha que começa com a letrinha B Vai escrever no papel e vai tirar uma foto para a tia A mesma coisa Ah tia, eu consegui achar o meu objeto com a letrinha B Você vai fazer a mesma coisa Vai escrever no papel e vai tirar uma foto para a tia Tá bom? Aí bota lá no nosso grupinho E também qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a nossas atividades Vocês botam no papel Vocês colocam no papel E vocês me avisem lá no nosso grupinho que a tia tira todas as dúvidas de vocês Tá bom? Beijinhos, meus amores Beijo